Pessoal, estamos dentro da John Deere aqui, falando um pouquinho sobre o case que a gente já falou antes. Então, a ideia aqui é trazer alguém que é realmente especialista no assunto. E aqui atrás a gente tem o que efetivamente é o trator utilizando o case. Então, o Joe, que está aqui do meu lado, vai passar um pouco das informações sobre como funciona. Só relembrando um case de uso de visão computacional e uma otimização de agricultura. Ou seja, agricultura que a gente já sabe que é de precisão há muito tempo. Ou seja, não tem como a gente mitigar isso, chegar e dizer, não é, e o negócio é muito atrapassado. Não é, aqui atrás a gente está vendo que temos muita tecnologia. Joe, sorry about the Portuguese in the beginning. Thank you very much for your time. E pode você explicar um pouco como John Deere está usando AI e visão e computer vision para fazer a agricultura mais preciosa? Sim, absolutamente. A, obrigado pelo seu tempo. Estamos super animados por apresentar o nosso trator 8R Autonomous. E a forma como estamos criando esse trator 8R Autonomous é, uma, estamos começando com o 8R que está disponível em todo o mundo hoje. Nós também estamos usando a tecnologia GPS que fez esse trator self-driving durante 20 anos. Mas o que nunca pudemos fazer é visualizar o mundo em torno de nós. E então, com a câmera fronteira que você vê atrás de nós aqui, nós adicionamos três câmeras estereotas, along com uma NVIDIA Jetson GPU. Nós também temos três câmeras estereotas ao lado do cab do lado e outra GPU. E isso nos permite ter um campo de visão e 360-degree visibilidade em torno do trator, incluindo o implementador, ou o trabalho que estamos fazendo atrás de nós, para visualizar o mundo. Então, com a câmera, nós podemos construir um modelo de percepção do que está acontecendo. Nós podemos classificar se nós estamos em torno de navegador, se nós estamos trabalhando perto de pôles, linhas, ou árvores, para realmente entender como nós podemos navegar para essas coisas. A outra coisa novela, de um ponto de vista de tecnologia, sobre o nosso sistema, é que nós estamos usando a profundidade de nossas câmeras estereotas para localizar esses objetos no campo. E então, estamos focados em manter o custo do nosso paciente de sensor tão baixo como possível, e é por isso que estamos fazendo tudo de uma perspectiva de câmera estereotas. E, na perspectiva do driver e do farmer, a perspectiva de câmera, quem pode usar isso? Qualquer um, você acredita que isso é simples e muito simples para qualquer um? Sim, absolutamente. De novo, como nós começamos com um trator de trator de contato, e depois estamos adicionando essa tecnologia sobre as oferências de precição. Então, como os agricultores estão acostumados a operar esse equipamento hoje e usados a operar a nossa tecnologia de GPS, este é apenas um pequeno, incremento. Então, como nós adicionamos a tecnologia de câmera, eles usam o John Deere Operations Center Mobile para começar a controlar o trator. Então, eles usam um rápido set-up no cab, descançam, e usam o seu celular para melhorar a motion, descançam o trabalho, compreendam onde está, e poder fazer vídeo vivo do trator também. Então, o agricultor pode realmente agora descançar do equipamento e ir fazer outro trabalho na farmácia, ir gastar tempo com sua família, ou ir gastar tempo na comunidade. Então, realmente, isso dá-lhes flexibilidade para saber que o trabalho está fechado, mas ainda podem ir fazer algo mais. Perfeito. Então, é transparente para o agricultor, como a tecnologia é embutada na trator? Sim, sim. E é concebido para ser retrofitável, quer dizer, o ADAR na sua máquina hoje será capaz de ser completamente autonômados no futuro. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.